Vai! Ó! Dois! Vai vai! Um! Três! Bom dia! Vai! Vamos ver que eu vou! Vai! Três! Está tudo leste Feito tudo com grana É que isso te fez Nós é o treino! É o treino! É treino! É treino! Você está em torno a nossa Eu quero te encontrar Quero te amar Quer que é tudo Quer que é tudo Fala que a gente está gravando a penha Ah, parou.